A Ana era uma cigana que andava por Lisboa Mas que eu não gostava de roubar à toa Só roubava gente rica, desde a fama até a bica Para cima e para baixo, sempre cheia de genica Oh Ana cigana Oh Ana cigana Ronda seis aninhos e tens filhos para criar Só saber da vida, foi levada ao altar Cheia de garra, tinha tanto para lá Mas presa ao destino, começou a murchar Oh Ana cigana Oh Ana cigana It's like you're here as a band-a E nunca mais ninguém encontrou Foi à procura do seu lugar E nunca mais ninguém se encantar Oh Ana 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.